Olá cinéfilos. Bem-vindos ao canal assiste lá. Hoje temos novidades sobre o novo filme The Flash. Foi divulgado um trailer inédito durante o Super Bowl e ele está simplesmente alucinante. O filme terá Ezra Miller como velocista escarlate. E além disso, teremos o retorno de Ben Affleck e Michael Keaton como Cavaleiro das Trevas. A trama do filme mostra Barry Allen aprendendo que nenhuma boa ação fica sem punição, quando a tentativa de salvar sua mãe da morte acaba interferindo com a estabilidade de todo o multiverso. O trailer ainda mostra o retorno de Ben Affleck como Batman, e outros personagens importantes, como a Supergirl de Sacha Kali, e uma outra variante do Flash, também vivida por Miller. Dirigido por Andy Muschietti, The Flash tem estreia marcada para 16 de junho e será o reboot que abre o caminho para o novo DCU nos cinemas, sob a chefia de James Gunn e Peter Safran. Fique ligado em nossos canais para mais novidades sobre The Flash e outros filmes da DC. Não perca a estreia desta emocionante aventura em 16 de junho nos cinemas. Obrigado por assistir até aqui, e em breve mais notícias sobre TV, cinema, games, tecnologia, e tudo relacionado ao entretenimento. E agora não há ninguém para nos defender. Você quer ajuda? Paul, você é... você é... Sim... eu sou Batman. Se eu não posso descer o que eu fiz... Se eu não posso voltar... Não há um futuro futuro. Não há um futuro futuro. O que é o jogo? Batman, o que fazemos? Nós tentamos não morrer. Não é Clark. Meu nome é Kara. Eu sou Barry. Eu sou Barry. Eu sou Barry. O que vocês estão fazendo? Our crianças vão assistir a ver isso. E aí